Oi gente, hoje eu vou gravar o vídeo mais uma vez com a minha pina, vamos lá Deixa eu botar assim, gente Então, aqui é um livro da My Little Pony Pinkie Pie, Harry, Apple Jack e Twilight Spy, né? É, e Pinkie Pie É, aqui, olha como é lindo, aqui é quebra-cabeça E tem um link que as pessoas conseguiram no Twitter Aqui, mãe, gente Aí, ó, um quebra-cabeça Bora brincar? Vamos montar, peraí, ó, aí aqui, ó, no outro lado, peraí, depois a gente... Ó, no outro lado, gente, tem um jogo da memória Que a gente tá brincando Tirei a mão Ela também tem a da Morquês, ó, aqui Depois a gente a mostra A gente tá brincando com isso, olha só, gente Dois, dois, três, dois E aqui também tem dominó Deixa eu mostrar esse lado Dominó Agora, para brincar? E a gente, vocês vão ver a gente brincando aqui E aqui são personagens Que estão aqui Olha, gente Olha que legal Os personagens É tipo um livro mágico É, tira aí Gente, eu não liguem Que tem um baile aqui Gente, vocês tiverem um baile onde E aqui também tem um moradinho Que é quase que o moradinho Isso tá apertado realmente Mas é que é da moradinho Não é da moradinho Bora brincar agora, né? Gente, ó aqui o jogo da memória E a gente vai brincar Agora vem Ah, não tá filmando eu Não, você pode ir Não, não deixa a gente É, tá, vai Pra não filmar Gente, não ligue Se não tiver filmando a gente É, por causa que só vai filmar aqui Que a gente tá ganhando E a gente vai gravar Pronto A gente vai brincar com as pônes As pônes que vão tirar a catinha Primeiro eu, é Primeiro eu Tirei ela Eu vou tentar encontrar ela Não, tira a Held Agora é a vez dela Só as pônes para me oferecer É, o Tirei a Fluttershy Belinha Pega Depois da Fluttershy Que a gente tá bom Que a gente tá bom É Caralho E aí Eu encargo Aí eu vou dar tudo pra você Né Olha o meu talaxe Lindo Olha o talaxe Spike Isso Pode mais Pode Agora é o Pinkie Pie Tirou, gente Não, agora é minha vez Ela já foi? Agora é a vez dela Só responde que pode aparecer Agora é eu Olha, tirei todos Como é? RepoDead Heli Heart, Forteshy Heart, RepoDead E PinkPie RepoDead E TilexPycle E agora vamos Tirei a Forteshy de novo Agora eu Tirou Heli E agora eu E eu sem uma resposta Gente Por enquanto não estou entendendo Agora é a vez Lita A PinkPie já está com dois Agora eu Agora a TilexPycle 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 Vai Esse E esse Estou ganhando Estou ganhando Agora é eu Agora é eu Vai Naná E eu tirei uma rara E eu tirei uma rara Agora Agora eu Agora eu já vou Dominão Para o pessoal Agora Agora Dominão É E Dominão É mais legal Eu não sei o que Belinha É fofa Só para merecer as bonas E a gente Não a gente não A gente sim Belinha A gente é bom de jogar Belinha Não é melhor a gente jogar no outro canto Por quê? O chão Hum 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 É uma belinha Espera Ela te apoiou Não Por causa que eu chico Não Não Porra Deixa só Elis ver Jogando no E não Não Eles vão ver A gente jogando no O chão